Olá meus amigos de latino-america em vídeo de hoje vamos a falar sobre vários lançamentos de taramps estamos aqui em brasil en uma feria chamada ENAN 2022 onde temos a exposição de vários produtos então vamos a falar sobre dois principais produtos de lançamento são eles os amplificadores de 2000W HD2000 e também sobre o amplificador de ESIC 2000X4 dois amplificadores de 2000W um de quatro canais múltiplos usos e um amplificador mono um canal também em as versões de um ohmio quatro ohmios e dois ohmios vamos verlos bem amigos como podemos ver este é o amplificador de ESIC 2000X4 um amplificador de quatro canais como podemos ver dois canais mais dois canais quatro canais de 500W ou dois puentes de 1000W a 4 ohmios temos aqui seu conector de alimentação para cables 4 GAUG e temos aqui suas entradas de áudio e ajustes temos os RCA de entrada o controle de garantia e também o crossover com a Rai Pass, Low Pass e Full um ponto muito importante de este amplificador diferente de os outros é que aqui na entrada RCA podemos usar os conectores RCA comuns mas também podemos usar em estereos originales e podemos falar que em este conector pode colocar directamente no amplificador de seu estereo original do auto assim temos aqui baixa impedância e alta impedância no mesmo conector só tem a diferença no ajuste de para os de la ganancia quando fazemos a ganancia a cerca de 0.2 é para uso em estereos comuns mas se vamos a fazer um ajuste para o uso em um estereo original do auto o ajuste da ganancia vai estar para cerca de os 10 volts ok vamos a falar sobre outro amplificador de lançamento que é o amplificador que é o amplificador HD2000 este é o amplificador mono de excelente custo-beneficio que é full rango assim tem a resposta que vai desde os 20 Hz até os 20 KHz que tem as versões de 1 ohmios, 2 ohmios e 4 ohmios também tem a entrada de alimentação com cabelo 4 Gauge e também a saída de áudio e aqui em seus ajustes temos a entrada RCA, o controle de ganancia ou nível, o Ray Pass, o Low Pass e também o Bass Boost um ponto muito importante este em este amplificador vem junto com ele o monitor LED M1 de Taramps aqui podemos usar este amplificador para vários vários usos desde seus twitter bala drivers medos altos, medos baixos, para baixos, uffers, para todos tipos de autovoses ok assim tendremos aqui os dois lançamentos de 2000W de la linea Taramps bem amigos, gostaram de as informações? gostaram dos lançamentos? este é um vídeo corto com pequenas as informações sobre os lançamentos aqui de la feria que estamos participando em Brasil assim qualquer dúvida qualquer sugerência inscrever aqui abaixo e não esqueça de subscrever em nosso canal e ativar as notificações e se gostou do vídeo deixa o like hasta la próxima